Obrigado por nada! Suggs, agente aéreo. Só um instantinho, senhor. Meu querido, você vai se arrepender disso. Você ajudou três esquilos a alugar um carro hoje? Eles vieram aqui. Com um cara, deve ser o pai deles. Claro que não é o pai, ele é humano. E os outros são esquilos. Aí! Existem famílias de todas as formas e tamanhos. Quem sou eu pra julgar? Não fazemos isso aqui na Miss Peace. Escuta aqui, ô bonitinho, é o seguinte. Preciso que você vá lá dentro e me traga informações do GPS do carro alugado. Nós não rastreamos os carros alugados, senhor. É mesmo? Eu trabalho para o governo dos Estados Unidos. E nós rastreamos tudo o que quisermos. Eu sei o que você comeu no almoço hoje. Esfirra! Agora vai lá dentro e me traga a frequência e o código de rastreamento do carro alugado. Ei! E eu preciso do carro mais rápido que você tiver! Você tá de brincadeira comigo, não tá? Você sabe o que é isso? É um carrinho de criança com rodas. Um carrinho de criança vem com rodas, senhor. Parece um canarinho! Bota o cinto! Calado! Parece que eu tô dirigindo um periquito! Aqueles joedores estão 300 quilômetros à minha frente. Tá na hora de pisar bem fundo, Sanks!